O vídeo de hoje será de perguntas e respostas, especialmente do Espírito Santo, tá? Qualquer dúvida que você tenha, ou outras perguntas que você precisa do Conselho da Direção de Ajuda Espiritual. Você pode, inclusive, deixar as suas perguntas aqui embaixo do vídeo, escreva nos comentários, e no próximo vídeo nós estaremos respondendo aqui as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Eu quero começar com a pergunta do Roberto, ele diz, em caso de emergência, é a pergunta dele, que palavras eu posso dizer para uma pessoa que está morrendo, para que a alma dela seja salva? Eu quero saber se eu posso fazer isso, não sendo pastor ou obreiro. Bom, vou responder a primeira pergunta sua. O que você pode fazer se uma pessoa estiver morrendo para que a alma dela seja salva? A palavra de Deus diz que todos que invocarem o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Então, quando uma pessoa estiver morrendo, se você passar por um caso assim, primeira coisa, ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E ela, se possível, invocar Jesus, salva a minha alma. Então, naquele momento que ela aceita Jesus, ela alcança a salvação. Nós estamos falando de pessoas que não se converteram, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Agora, falando de quem conhece a palavra de Deus, ela mesmo sabe o que precisa fazer nos seus últimos minutos de vida, caso ela esteja afastada ou esteja distante de Deus, tá? E você pergunta, eu quero saber se eu posso fazer isso não sendo pastor ou obreiro. Claro, não importa o título, pastor, obreiro, você é um servo de Deus. E todos os servos de Deus podem, sim, fazer isso, tá bom? O Bento Gonçalves, ele pergunta, tem como ser feliz no amor nesse tempo cruel? Tem como ser feliz no amor nesse tempo cruel? Ô Bento Gonçalves, sim. Vou dizer pra você por quê. Nós estamos vivendo um tempo cruel, momentos difíceis nesse mundo, mas nós temos a palavra de Deus que é o nosso sustento. E a palavra de Deus, ela dá a você a direção e a orientação de como você se realizar no amor, né? Como você alcançar aquilo que você quer. A Bíblia Sagrada, ela é como uma bússola, ela nos guia o que devemos e o que não devemos fazer. Se você se dedicar a isso, se você priorizar a palavra de Deus na sua vida, do temor de Deus, além de lhe dar a direção do que você precisa fazer pra ser feliz no amor, ele mesmo vai trabalhar em seu favor e fazer com que se aproxime de você a pessoa que Deus sabe que se encaixa com você. Ninguém sabe quem se encaixa com quem, mas Deus sabe. É ou não é verdade? E ele vai fazer isso se você crer e tiver esse entendimento espiritual, tá bom? Então, o João diz assim, bispo, de vez em quando tenho sonhos impuros, mesmo orando e lendo a Bíblia, todos os dias antes de dormir, ele diz, isso é normal? Tenho o Espírito Santo e não aceito isso. Veja só, é normal a pessoa, ela ter sonhos ruins, sonhos impuros, às vezes, porque depende muito do que está no subconsciente da pessoa. Eu sei que muita gente dá crédito a sonho, ela acredita que o sonho é Deus falando através do sonho e coisa desse tipo. Eu não quero entrar nesse mérito porque a sua pergunta não é essa. Mas sim, é normal. Não é uma coisa, ah, eu tive um sonho ruim, ah, então eu não devo ser de Deus, eu tive um sonho ruim, um sonho impuro, então eu não devo ter o Espírito de Deus. Não, qualquer pessoa está sujeita a isso, principalmente quando o nosso subconsciente está sobrecarregado. Você pode ver que quando a pessoa está muito preocupada com seus problemas, isso reflete quando ela dorme, ela se fica pensando, se fica sonhando, está tudo na sua cabeça. Então, não dê crédito a isso, faça o que você está fazendo, leia a Bíblia, ore antes de dormir, e o Espírito de Deus vai trabalhar em você e vai cuidar de todas as coisas, tá bom, João? A Tânia Souza, ela diz, eu vou te contar o que está acontecendo. Faz cinco meses, ela diz aqui que ela é da fé, né? Já me batizei nas águas e faço tudo certo, diz ela. Mas tem um porém, antes de tudo isso, eu não sabia nada da Bíblia. Então, eu já morava junto com o meu namorado, só que eu não sabia que isso era pecado e a gente está morando até hoje, diz ela. Só que a gente não tem mais relação a esses tipos de coisas, entendeu? Daí tem gente, ela diz lá da igreja, que fala que eu tenho que me separar dele para receber o Espírito Santo. Por favor, me ajude, eu gosto muito dele. Deixa eu explicar uma coisa para você, Tânia. A palavra de Deus, ela diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você até diz aqui, fazem dois anos que a gente está junto, o que faço? Quando a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, ela quer dizer o seguinte, tem coisas que elas não são erradas, mas não é bom fazer. Então, por exemplo, você teve uma postura inteligente, mesmo vivendo juntos, não é? Vocês dois, vocês estão tendo uma vida correta, não é? Só que o que acontece? Você tem duas opções. A primeira opção é você já preparar o casamento, se você realmente ama ele, ele ama você, e casar e resolver logo isso de uma vez. ou vocês ficarem juntos, mesmo não fazendo nada, vocês estão se esforçando para agradar a Deus. Mas é uma situação que não convém. Vocês não estão errados, mas não convém, entende? Existem coisas que não são erradas, mas não convém fazer. Por quê? Hoje vocês não têm nada, daqui um mês vocês não têm nada, daqui seis meses vocês não têm nada, mas estão juntos. Daqui a pouco vocês acabam se envolvendo novamente. Porque, honestamente, quanto tempo você vai ficar assim? Ou quanto tempo ele vai ficar assim? Então, até agora, está tudo bem. Continuar assim não convém, ainda que vocês não estejam fazendo nada, tá bom? Então procura ver isso direitinho, e o Espírito Santo vai dar direção a você do que você realmente deve fazer, tá bom, minha amiga? A Josenilda Almeida Silva. Eu tenho sonhos premonitórios, desde a adolescência. E eu não aceito, porque sei que não é uma coisa de Deus. Mas eu não sei o que fazer, ela diz aqui. E ela está pedindo aqui ajuda, pedindo oração, inclusive. Se o senhor puder me orientar e fazer algo para me ajudar, agradeço. Josenilda, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que nós aceitamos na vida, vai prevalecer contra nós. Se você não aceita isso, então você vai passar a rejeitar. É como rejeitar a dúvida, é como rejeitar o pecado, é como rejeitar o mundo, é como rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus. Ora, você teve lá um sonho. Ah, como é que você sabe que é um sonho, como você coloca aqui, premonitório? Ah, porque eu acho que aquilo vai acontecer. Simplesmente use a palavra de Deus e repreenda isso. Como eu disse, sonho, ele não tem força, ainda que a palavra de Deus diz. Olha, Deus falava através de sonhos no passado. Hoje o sonho, ele não tem força, nem no positivo, nem no negativo. O que tem força é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vale. Você tem que pautar a sua vida na palavra de Deus. Agora, se você dá crédito a isso, isso vai prevalecer. Se você der crédito aos seus sonhos, então você vai viver em função dos seus sonhos. Tanto é que quando uma pessoa, ela sonha, se o sonho realmente valesse, quando a pessoa sonha uma coisa ruim, então ela diz assim, ah, uma coisa ruim vai acontecer. Não é verdade. Mas quando ela sonha que ficou rica, ela acorda e continua pobre. Então você vê que o sonho não vale nada. Porque assim, se eu sonhei uma coisa ruim, aquilo pode acontecer, porque quando eu sonho que eu fiquei rico, não fico. Então você vê que não vale nem para o negativo, nem para o positivo. Dê crédito a palavra de Deus, minha amiga. E ela vai lhe abençoar, tá bom? E vai honrar você e vai fazer a diferença na sua vida, tá? O Carlos, antes da gente fazer oração, ele pergunta, é pecado ter atos sexuais sendo casado só no cartório? Olha, é a mesma coisa que nós falamos ao casal que vive junto sem ser casado. Veja só, o casamento oficial é no cartório. Essa é a realidade. O casamento é onde vão os dois no cartório, se casam, estão casados. Mas a igreja é a parte espiritual. Então é importante apresentar o casal diante de Deus. Porque todo mundo quer a bênção de Deus. Na verdade, eu acredito que você quer a bênção de Deus. Agora, a pessoa quer a bênção de Deus na família, ela quer a bênção de Deus no casamento, mas ela não foi lá para receber a bênção. Ah, o seu casamento vai ser uma bênção. Mas você foi no altar buscar essa bênção? Ou foi só no cartório? Então essa é importante. O cartório é o casamento e a igreja é a bênção de Deus. Então se casa no cartório, depois se apresenta a Deus, e aí sim pode ter um relacionamento sexual aprovado diante de Deus. Tá bom, Carlos? O José Augusto. Como eu faço para acender a chama do Espírito Santo dentro de mim? Você acende a chama do Espírito Santo por várias maneiras. Quando você faz um propósito de oração, quando você faz um propósito de jejum, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você se derrama diante de Deus, quando você abre o seu coração para Ele, tudo isso vai aproximando você do Salvador. Faça isso, desde já, e você vai ver a diferença. Eu quero fazer uma oração agora. Quer unir a sua fé comigo? Aonde quer que você esteja, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Senhor, eu oro por todas as pessoas que fizeram as suas perguntas, todas as pessoas que pediram ajuda, que o Senhor esclareça cada uma delas, meu Pai, mais do que as minhas palavras. Que o Senhor venha ajudá-las. Que o Senhor venha orientá-las. Que o Senhor venha abençoá-las. Que o Senhor venha transformar o coração e a mente dessas pessoas. Que a sua glória, meu Pai, seja vista. Que o Senhor, meu Deus, venha ser glorificado através da vida de todas essas pessoas. Que o Senhor venha exaltar, meu Pai, a cada uma delas. Que o Senhor venha registrar, meu Pai, o nome de cada uma delas no Livro da Vida. Protegendo, livrando de todos os males. Eu profetizo a vitória e o milagre sobre a vida de todas essas pessoas. No nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus. E por todos aqueles que nos assistem nesse canal. Graças a Deus. Amém. Olha, em nome de Jesus, você está mais que abençoado. Compartilhe esse vídeo se você quiser. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. Eu não posso me esquecer. Escreva nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta. E nós estaremos respondendo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí